a próxima ferramenta é calcular a eficiência da sua cozinha né então o que ele vai falar aqui olha eu tenho um mosto eu tenho 30 litros de mosto e eu terminei com uma gravidade de 1080 e usei 6 kg de malt payway american payway está aqui e deu um update ficou demais né então eu tenho aqui 1.050 que está dizendo que nessas condições se você está medindo ali a 30 litros de mosto com uma densidade de 1.050 você usou 6 kg de malt payway ele está dizendo que a eficiência máxima da sua cozinha teórica seria de 1.062 né e para uma uma eficiência esperada seria 1.046 só que você teve mais do que isso né você teve uma eficiência aqui ó de 1.050 então 1.050 está te dando eficiência de 81% aproximadamente o que é perfeitamente possível se você faz um bom esparge né tem uma boa moagem uma boa mosturação bastante prolongada é bem possível você ter essa densidade e ter essa eficiência beleza nossa próxima calculadora é uma calculadora aqui de infusão vamos colocar aqui para ver eu tenho uma temperatura de 65 graus eu tenho ali 6 kg de grão eu tenho uma relação água mal de 3 e eu quero chegar a isso daqui em temperatura de 70 graus centígrados sendo que minha água ferve a 96 então preciso acrescentar 4 litros de água fervendo para subir a temperatura de 65 para 70 graus centígrados beleza mais uma calculadora a gente já passou por uma dessas nessa aqui é mais uma mais simplesinha essa aqui é uma alguma coisa de estatística vamos ver que aqui a gente é meio experimentação mesmo olha eu tenho aqui um eu quero fazer 20 de cerveja e vou usar dme vou usar lá 2 kg de dme uma atenuação média que é esperado numa receita com 2 kg de dme uma densidade 1.038 inicial final disso aqui uma cerveja com 3 3,5 kg de álcool beleza basicamente isso daí o próximo uma ferramenta aqui ó de envase sistema métrico eu tenho lá 20 litros para envasar né isso aqui seriam 20 mil mililitros então que garrafa que eu vou usar vamos dizer que a gente vai usar a garrafinha de 600 ml olha não tem aqui 600 ml então vamos botar aqui ó 600 e eu tenho aqui a quantidade vou botar 40 garrafas com 40 garrafas eu tenho 24 mil então ele e eu e o meu alvo são 20 mil ml né então tá sobrando garrafa então deixa eu tentar com 36 ó ainda não 33 garrafas tá faltando 34 garrafas é isso aí ó 34 garrafas eu vou engarrafar toda minha cerveja é isso que eu preciso lavar para conseguir envasar essa cerveja beleza e essa é essa ferramenta a próxima prime calcular prime vou botar aqui em sistema métrico eu tenho 20 litros lá no meu fermentador e aí você pode ver aqui a pelo estilo quanto volume você quer a eu tenho aqui ó american ale larga de 2,2 para 2,7 vou botar dois e meio que é a média 2,5 e a temperatura da cerveja vamos dizer que ela tá aqui ele vai pegar o o residual mas lembre-se ele deve ter até dizer daqui inglês que você tem que usar a temperatura máxima que a sua cerveja chegou então vou colocar aqui que ela chegou por exemplo 22 graus mesmo que no método envase ela esteja ali a 0 graus aqui você tem que colocar a temperatura máxima que ela chegou que é para pegar o CO2 dissolvido então ele tem um CO2 aqui de 0,8 volume dissolvido bem pouquinho e eu vou precisar de 134 gramas de açúcar para fazer esse prime vou botar uma quantidade lá x de água qualquer dissolver esse tanto aqui de açúcar nela misturar no meu balde e aí fazer é o meu envase né outra forma mais simplesinha pegar suas garrafas e jogar em 5 gramas de açúcar em cada garrafa e vai dar a mesma coisa praticamente nossa próxima carbonatação de keg agora né então eu tenho lá quero dois volumes e meio e meu keg ele tá ali a 0 grau centígrado também vai estar 0,1 grau centígrado update beleza então vou regular o meu keg em 8,3 psis e deixar lá dois dias mais ou menos pra ter essa carbonatação ok também tem uma tabelinha aqui de de carbonatação né de pressão de acordo com alguns estilos nossa última ferramenta é para fazer prime usando crausen né isso aqui eu nunca fiz na minha vida mas vamos lá sistema métrico gravidade inicial vai tá em sg aqui voltar volume co2 eu tenho lá 20 litros de cerveja e eu quero ter dois volumes e meio a temperatura no envase vamos dizer que tá 5 graus centígrados a cerveja tinha 1.060 e ela atenuou para 1.015 e aí eu vou usar o tal do crausen crausen a 1.060 que atenuou até 1.015 daquela mesma cerveja ele tá dizendo que eu preciso coletar um litro de crausen pra poder carbonatar essa cerveja isso aqui eu nunca fiz tá uma técnica alemã de carbonatação muito complicada pra você ser mais purista e não usar açúcar refinado galera então é isso né nosso objetivo era passar em cima dessas calculadoras aqui basicamente passamos por tudo temos aqui mais uma ferramenta de busca de receitas uma ferramenta de pesquisa no site ou outra aqui para pesquisar membros deixa aqui deixa eu abrir aqui do lado essa de membros essa daqui para pesquisar receitas vamos ver essas três aqui ó então beleza você vai dar o estilo e aqui vai te mostrar aí um monte de de receitas daquele estilo né posso pegar aqui um determinado ingrediente as será que alguma delas usou deixa eu ver aqui ó em inglês eu não tenho os grãos inglês ataque é deixa eu botar aqui marisota quais receitas usar o marisota demorando para pesquisar pronto achou eu monte de receita que usa marisota fazendo ipa vamos pegar essa panquipa aqui por exemplo e aí mostrou a receitinha toda aqui completa usando marisota vamos ver se a gente acha aqui o malte fermentável tá aqui ó marisota 6,6 kg isso aqui é muito legal também para você pesquisar receita que usa determinado lúpulo determinado ingrediente mais difícil então por exemplo será que american ipa combinaria com el dourado e aí você manda pesquisar aí opa tem muita gente que já fez el dourado para ipa então parece que ele combina assim será que combinaria com chover uma coisa que bem esquisita com ralertal metelfor olha lá ipa feita com ralertal tem duas páginas vamos ver ipa feita com el dourado quantas tem com cascade cascade ó tá vendo ó mais de 13 páginas de resultado então cascade parece ser muito mais ligada ao estilo ipa do que o ralertal né e será que combina centenial com cascade será que eu tenho uma receita de ipa olha lá mais de 13 páginas de centenial com cascade então parece que é legal será que se eu jogar aqui o fermentável cadê será que se eu botar um mal de chocolate american dark chocolate será que vai combinar com ipa ó só teve um maluco que usou dark chocolate na ipa então de repente esse malte aqui não seja legal para o estilo beleza é basicamente isso que serve essa calculadora calculadora zinha essa ferramenta pesquisa